Nós temos que falar do O Mal à Espreita. Eu acho que é assim a tradução, mas é alguma coisa assim, A Espreita do Mal, O Mal à Espreita, que é um filme argentino que me chamou muito a atenção pela brutalidade dele e ao mesmo tempo é uma coisa bem... não é uma coisa pra ser tão horrível assim, mas a gente tá falando aqui de um demônio invisível e aí esse demônio invisível a gente realmente nunca enxerga ele, mas ele tá ali presente a todo momento à espreita, como fala ali no filme, né? Então é um filme horrível que já começa com vários eventos que a gente vai ficando receoso assim, porque a gente tá assistindo filme e são assim umas coisas bizarras demais e aí tem uns plot twists também que tu fica pensando, meu Deus do céu, não é possível. É um filme bem chocante, não é pra qualquer um, ele não dá medo, né? Mas te dá uma aflição porque tu não sabe o que vai acontecer, tu não consegue pensar assim, meu Deus do céu, agora o que vai ser? Então é realmente uma loucura mesmo. Eu gostei bastante desse filme, ele tá aí numa votação de um dos melhores filmes de 2023 e assistam!